Essa música é Miséria, que é uma música e letra minha, que é um tema do Ferreira e o Diabo. Miséria roda a panela, Miséria é a própria fome e tudo que nasce dela. Miséria é uma ferida, Miséria não tem tamanho, Miséria não solta as tiras, Miséria não sai com banho. Miséria é a erva da linha, me esparra nova e ligeira, Depois vive sem água e nasce em qualquer terreiro. Miséria é a própria fome e tudo que nasce dela. Açma.